E aí galera, Tom Games aqui de novo pra mostrar a loja do dia 14 do 6, hein galera? Dá uma olhadinha aí, vê se vocês gostaram, não esquece de curtir, comentar, comenta aí qual foi a que você mais gostou e usa o código TOMGAMESBRASIL. Falou galera, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON